Teste, 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 teste Batatas, batatas Cala lá, vamos gravar, um, dois, três, vai Um, dois, três, gravando Hoje eu acordei Pensando que era segunda-feira Ontem eu fui dormir Pensando que era segunda-feira Meu amigo O que me diz Eu digo Que é segunda Meu amigo O que me diz Eu digo Que é segunda Hoje É Segunda Hoje É Feira Segunda Feira Meu sonho De terça-feira Vai Ser terça-feira Segunda Feira Feira Segunda Batata Hoje É sexta Manhã Não é sexta Ontem Foi Foi segunda Feira Feira Segunda Feira 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 Segunda-feira Muita-feira Segunda-feira 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 Segunda-feira